E aí, você ainda não conhece o aplicativo Top Buzz? Pois saiba que o Top Buzz deixa você por dentro de todos os novos conteúdos, como GIFs, vídeos, fotos, notícias e muito mais. Não perca tempo! Baixe o Top Buzz e seja o primeiro a receber as notícias em mãos do dia a dia. É simples, fácil e rápido. Olá, curiosos! Sejam bem-vindos ao vídeo de hoje. Numa noite linda qualquer, você já olhou para o céu e contemplou as estrelas e viu que estava tudo muito claro. E uma coisa lhe chamou atenção. A lua estava brilhante e enorme. Mas daí você perguntou a si mesmo, em qual fase está essa lua? E acredite, poucas pessoas conhecem sobre a lua e suas fases. Bom, como já sabemos, a lua é o único satélite natural da Terra e o quinto maior do Sistema Solar. E quais são as outras luas maiores que a nossa? A maior de todas é a Ganymede, que é o principal satélite natural de Júpiter. A segunda maior é a Titã, que é o satélite natural de Saturno. A terceira é a Calisto, que é também um satélite de Júpiter. A quarta é Io, também fazendo parte das luas de Júpiter. Por fim, das cinco maiores, a quinta é a nossa lua natural. Você já ouviu dizer que tal fase da lua influencia tal coisa na Terra, né? Exemplo. Muitos pescadores falam que a melhor fase da lua para pesca é a lua cheia. Aliás, a lua cheia não é só boa para pescas, como também é boa para plantar alguns tipos de verduras, como alface, chicória e repolho. Mas não vamos fugir do assunto do vídeo. Estamos aqui para mostrar a vocês quais e como funcionam as fases da lua. Lua nova Essa fase da lua não reflete luz para nós. A lua nova só acontece quando esses dois astros estão na mesma direção, o Sol e a Lua. Você não vai conseguir vê-la à noite, porque nessa fase, os raios solares não chegam à face da lua. E ela está no céu durante o dia. E por causa da rotação da Terra e da translação do nosso satélite lunar, quando chega à noite, ela desaparece dos céus. A lua nova nasce às 6 horas da manhã e se põe às 18 horas da tarde. Lua Quarto Crescente Quando a lua e Sol vistos da Terra estão separados aproximadamente 90 graus, ocorre a fase Quarto Crescente da lua. A lua está a leste do Sol. Essa fase lunar tem forma de um semicírculo com a parte convexa iluminada para o oeste. Ela nasce no meio do dia e se põe à meia-noite. Após o dia da Quarto Crescente, a fração iluminada da face visível continua a crescer pelo lado voltado para o oeste, até que atinge a fase cheia da lua. Lua Cheia Nessa fase, a lua e o Sol estão em direções opostas, separados de 180 graus. A face iluminada da lua fica 100% visível. Ela está no céu durante toda a noite. Nasce quando o Sol se põe e se põe no nascer do Sol. Nos dias subsequentes, a porção da face iluminada da lua passa a ficar cada vez menor, à medida que a lua fica cada vez mais ao oeste do Sol. O disco lunar vai dia a dia perdendo um espaço maior da sua borda, voltado para o oeste. Aproximadamente sete dias depois, a fração iluminada já se reduziu a 50%, e temos a fase Quarto Minguante. Lua Quarto Minguante Tendo a forma de um semicírculo com a convexidade apontada para o leste, A lua Quarto Crescente nasce aproximadamente à meia-noite e se põe aproximadamente ao meio-dia. Ela fica a 90 graus oeste do Sol. Após os dias subsequentes, a lua continua a aminguar, até atingir o dia zero do novo ciclo. O intervalo médio que uma lua volta a repetir a sua fase é de 29 dias, 12 horas, 44 minutos e 2,9 segundos. Esse período é chamado de mês sinódico, ou lunação, ou período sinódico da lua. É isso aí, curiosos! Se gostou do vídeo, deixa seu like, comenta, compartilhe com seus amigos. Não esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Até a próxima! Tchau!